Vai, você faz para o teu puto. Vai, vai. Deixa lá. Beba, me leva. Eu também quero. Não, não. Pedro Henrique, teu óculos caiu. Viu um barulho. Pega ele. Você jogou ele. Nada, o que você está fazendo aí? Pera aí. Vem aqui que eu também quero participar, mas como o vídeo é seu. Ai, 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 ai. Pedro Henrique, vocês estão matando esse pobre papai. Ai, agora eu fiquei com dó, cuidado.